O amor é o calor que eu quero a alma O amor é o sabor pra quem bebe a sua água O amor é o sabor pra quem bebe a sua água O amor é o calor que eu quero a alma O amor é o sabor pra quem bebe a sua água O amor é o sabor pra quem bebe a sua água Tchau.